Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo dando continuidade ao nosso projetinho da Caixinha Bob. Olha aí, quem não viu no último vídeo eu fui lá buscar ela. Então, vou deixar o link para vocês aí. Acompanhei a série inteira, na verdade, desde o projeto, quando eu fui buscar. E agora vai para a terceira etapa que é a pintura dela, galera. É o seguinte, a gente está aqui que a gente vai fazer a compra das tintas que podem fazer a pintura. E eu quero mostrar para vocês aqui, mais ou menos, o que eu estou pensando em fazer. O projeto dela eu vou botar uma foto aí, para lembrar. Então, as cores acho que são preto, branco, laranja, alguma coisa assim. Eu vou ver direito, eu não lembro direito. E aí, vamos escolher lá as cores para a gente poder pintar essa caixinha. Vamos lá. Então, galera, é o seguinte, passou aqui mais ou menos uma hora que eu estou aqui procurando tinta. Porque eu fui ver se tinha spray, não tinha. Aí fui procurar o esmalte, estava achando muito caro. Então, também não podemos ter que secar desse jeito, né? Até que eu achei esse da Hidracor, né? Então, eu comprei as cores aqui, branco, que eu vou precisar. Preto, tudo brilhante, tá? Tudo com alto brilho. E eu vou ter que substituir o laranja, porque eu não achei. Eu achei um amarelo, mas é um amarelo um pouco mais fechado. Eu acho que vai ficar legal também. Então, vai ser essas três cores aqui. E também eu vou passar um fundo branco que eu tenho, que é para poder nivelar a pintura e ela ficar top, beleza? Depois eu vou ver se eu passo um verniz ou não, dependendo de como ficar o acabamento. Como elas já são alto brilho, eu acho que não precisa de verniz. Então, vamos pagar agora, depois de muito andar e muito rodar aí. Afinal, meu, já estou no setor aqui de vaso sanitário. Você está louco, mano? Então, é isso aí, galera. Já chegamos aqui. E aqui está o material para a gente poder fazer a pintura da nossa caixa. Tudo aqui preparado. E eu vou mostrar para vocês o processo que eu acabei de falar, né? Então, a massa que eu vou utilizar aqui nesse MDF, perceba que ele é um material liso. Só que ele tem essas emendas, né? Se eu pintar desse jeito aqui, essas emendas vão ficar aparecendo e vai rachar com o tempo. Porque o esmalte, ele cria tipo uma película. Então, eu vou passar massa, tá? Não é massa para madeira, é massa corrida, funciona também. Se for uma camada fina, tá? Se for uma coisa muito grossa, ela também racha. Então, tem que ter cuidado quando passa massa corrida. E o fundo branco, eu vou passar uma outra tinta, que é uma tinta fosca, branca, que eu já tinha aqui. Essa tinta, deixa eu ver que tipo de tinta que é essa. Ela é uma tinta acrílica também, né? Latex acrílica. Então, eu vou passar uma camada bem fina na madeira, bem fina mesmo. Só para quando eu chegar com a cor, ela não ficar contrastando muito com a madeira, né? Ela já pega direto o fundo branco. E está ali as tintas que eu comprei. Vários tipos de lixo aqui. E é basicamente isso. Eu não vou pintar com spray ou com... Eu queria pintar com spray porque facilita um pouco a aplicação. Mas eu vou pintar com rolo. E muita gente, ah, não presta pintar com rolo, tem que ser com compressor. Eu vou mostrar para vocês como é que com rolinho, como é que vai ficar essa pintura aqui. Primeiro, o primeiro passo agora é dar uma lixada nela do jeito que ela está. Para depois passar a tinta, até eu vou lixar a superfície da madeira. Para tirar impurezas, tirar qualquer coisa daqui de cima. Então, vamos começar esse processo aí. Olha, eu tenho uma lixa aqui que ela não é muito grossa. Eu vou pegar a mais grossa que eu tenho. Só que a mais grossa que eu tenho é a 220. Olha lá. Já é suficiente para fazer o que eu quero aqui. Olha, deixa eu ver se você está percebendo no vídeo a diferença aqui, né? Então, está lixada como fica um pouquinho mais fosca. Estou querendo dizer que está tirando essa sujeira toda daqui de cima. Qualquer tipo de resina que ainda tem aqui na madeira. Se eu terminar aqui, já volto com ela pronta. Então, é isso aí. Caixa devidamente lixada. Já limpei aqui com paninha. Chegada, ela fica bem lisinha mesmo. Já é muito liso a MDF. É só para tirar qualquer camada daqui de cima dela. Qualquer sujeira. Essa pintura tem que ficar top. É o seguinte. Vamos começar aqui passando a nossa corrida. Vamos abrir aqui primeiro. Deixa eu abrir esse negócio aqui, rapaz. Que isso aqui está duro. E eu gosto de passar com espátula em plástico, tá galera? É porque... O que eu gosto, né? Acho que fica melhor. Acho que fica melhor de forma bacana. Vou limpar aqui essa espátula também. Faz tempo que eu não gravo vídeo assim, cara. Fazendo alguma coisa na prática. Acho que eu até desaprendi como é gravar esse tipo de vídeo. E assim. Para quem não manja muito de pintura. Como é que a gente faz? Como é MDF e a base não é a massa. A base é aquela tinta fossa que eu vou passar. Pô, cansei, ó. Cansei lixando, limpando. Respirar. E aí é o seguinte. Eu vou passar a massa nesses parafusos aqui, ó. Nesses cantinhos aqui. Para poder preencher. Porque senão a suga a tinta, né? Aí não tem condição. Então todas essas imãs eu vou passar. E todos os parafusos eu vou passar. Só isso, tá? Na própria madeira não precisa. Então eu vou passando aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu ver se eu ainda lembro, cara. Faz muito tempo que eu não mexo. Que eu não mexo com pintura de caixa. Muito tempo. Tá na loja fazer isso aqui todo dia praticamente. Eu vou passar nela toda aqui. Daqui a pouco eu mostro como é que ela ficou. Agora é o seguinte. Deixa eu passar um segredinho para vocês. Que só quem já passou muita massa aqui vai saber, ó. Essa massa corrida. Massa de madeira também. Quando ela seca, ela dá tipo uma murchada, né? Ela fica um pouco mais baixa. Então, às vezes você cobre aqui a falha, ó. Ficou bonitinho. Aí vai secar, vai aparecer uma... Vai murchar, vai ficar aparecendo uma marca aqui. Vai aparecer o fundo do parafuso. Aí você vai querer... Vai ter que passar outra mão, né? Então para evitar que você fique passando mãos infinitas de massa aqui. Você passa logo na primeira um pouco mais grossa do que o... Do que deveria ser. Do que o correto, né? Porque aí você... Quando ela seca, vai demorar um pouco mais para secar porque está mais grossa. Você bota no sol aí. Só que aí pelo menos... Você nivela lixando, né? É muito mais fácil você nivelar tirando o excesso. Depois que ela é bem molinha de lixar. Vou já mostrar depois o processo de lixamento aqui quando ela estiver seca. Facilita a vida aí. Beleza? Está aí a caixinha toda embaçada. Deixar ela pegando o sol aqui. O sol é bom para secar. Espero ter sido suficiente a massa. Vou ver que ela está um pouco grosseira justamente para... Para aquilo que eu acabei de falar para vocês. Para quando eu lixar eu deixo tudo um nível. E é isso aí. Deixar ela secando. Depois eu vou dar uma lixada. É o tempo que eu almoço para poder passar a nossa base. Beleza? Já está seco aqui. Ficou algumas horas no sol. O tempo que eu já almocei e descassei. Então é o seguinte. Para lixar eu peguei... Eu gosto de pegar alguma base aqui reta, né? Para poder apoiar melhor a lixa. Como eu quero que fique lisa a superfície. Você vai me dar um apoio melhor. A improvisação. Porque existe um aparelho certo para isso, né? E galera, deixa eu só tirar uma... Esclarecer um pequeno ponto. Eu estou falando isso aqui, ó. Os materiais e tal. A lixa que eu estou usando. Mas não é uma regra, tá? Se você for pegar vídeo de pessoa que ensina de fato a pintar. A fazer pintura lisa, não sei o que e tal. Vocês vão ver que eles podem usar outros materiais. Por exemplo, nessa etapa aqui. Se fosse uma pintura automotiva. Ou mesmo esmalte. Talvez a pessoa utilizaria prime. Prime automotivo, né? Ou outro tipo de base. Eu estou fazendo do jeito que eu faço. Do jeito que eu trabalhei. Que eu sei que dá certo. Com os materiais simples que eu tenho aqui. Que eu acho que é a maneira mais eficiente. Que vai me dar um bom resultado, né? Se eu tivesse um compressor. Eu vendi o meu. Mas se eu tivesse um compressor. Provavelmente eu utilizaria prime também, né? Então é isso aí. Daqui a pouco a gente termina aqui. Isso aqui é etapa por etapa. Bora lixar isso aqui. Tá aí, galera. Já fiz mais uma etapa de lixamento. Agora com a lixa mais fina. Essa aqui no caso é a 400, né? Só que mesmo assim. Deixa eu ver se a câmera pega. Ainda não ficou 100%. Alguns parafusos. Não, esse aqui não. Esse aqui dá bacana. Tem alguns pontinhos. Eu vou dar só mais um retoque. Agora pontual nesses aqui. Para a gente poder passar a base da pintura. Tá vendo aí? Tem que ter um olho clínico aqui. Porque depois que pinta não dá para arrumar mais. Então tem que arrumar nessa hora aqui. Enquanto é possível. Então, beleza. Eu vou começar a aplicação dela aqui. Com a nossa tinta que eu vou fazer de base, né? Na verdade. Como ela é uma tinta fosca. Então eu acho que vai dar tranquilo. É bom que ela dilui em água. Eu posso depois lavar meu rolinho. Então bora começar a passar aqui. Vou mostrar para vocês como é que faz essa aplicação. Bom, aqui no caso eu só quero espalhar o máximo possível. Eu não quero que ela fique... Eu não estou preocupado com a espessura da tinta, né? Eu só quero que ela fique o máximo possível espalhada para poder dar a base para as próximas cores que vão vir. É, acho que mais ou menos isso aqui já é suficiente para ela toda. Aí vamos deixar essa basezinha dela toda aqui para ver como é que ela vai ficar. Pronto, galera. Está aqui o resultado final da nossa base, da nossa caixinha. Veja bem que ela não está pintada. E o objetivo é justamente esse. É só fazer uma pequena película, né? Para poder proteger aqui a madeira da tinta. Para assinar ela toda porque ela vai ser toda pintada. Mas de trás também toda preta aqui dentro, né? E é isso aí. A parte da pintura eu vou fazer depois, no próximo vídeo. Porque agora vai ficar muito comprido. E é o tempo que seca esse daqui. E aí como vocês já sabem, vou botar de novo a foto dela aí, né? Vai ser... Preto, branco. E os detalhes... Que não vai ser mais laranja porque eu não achei a tinta laranja. Vai ser um amarelo bem escuro. Mas eu acho que dá para compensar legal. Então é isso aí, galera. Continua acompanhando a série e os próximos vídeos. Tamo junto e valeu.